Olá, o programa temas em educação vai tratar de um assunto que é muito polêmico nas escolas e na sociedade em geral nos dias de hoje, é a questão das sexualidades e do gênero, isso tem gerado um grande debate na sociedade com a série de discriminações contra várias pessoas e tem influenciado negativamente na formação de nossos estudantes esse programa, como vocês sabem, ele vai além daquilo que vocês normalmente estão acostumados a ver na mídia onde temas como esse não são tratados devidamente e aqui na Universidade Federal do Espírito Santo nós temos um centro de educação onde este tema é largamente discutido em grupos de trabalho, em centros de pesquisa e nós convidamos hoje dois professores exatamente desse centro de educação, o professor Alexandre Rodrigues e a professora Rosimeire Brito, que vão nos ajudar a compreender melhor esse tema para começar o professor Alexandre, boa tarde, boa noite, porque esse programa é assistido no Youtube pelo LAUFES, então é meio atemporal, Alex. Que situações hoje a gente vê na escola que está afligindo tanto professores, pais, estudantes, quando se trata dessas questões de sexualidades e de gênero, professor? É importante compreender que as questões da sexualidade, elas sempre perpassaram o espaço da escola, os espaços educativos a simples presença de um corpo na escola, trazendo consigo as suas marcas e subjetividades por si só já é uma questão de compreender esses corpos que diferem de alguns corpos que vão ganhando uma marca que eu vou chamar de normativa. Então os corpos dissidentes e as subjetividades dissidentes que diferem no processo de produção de uma identidade, eles vão produzir um certo ruído e ao mesmo tempo um processo de aprendizagem. Então os corpos dissidentes, por sempre transitar pela escola, eles sempre produziram estes ruídos que de uma certa forma neste momento vão ganhando uma outra conotação. Então quando eu penso os corpos e os processos de subjetividades que colam neles marcas da heterossexualidade, da homossexualidade, da travestilidade, da transexualidade e tantas outras possibilidades de vir assumir o corpo, de uma certa forma isso vai produzir alguns ruídos e provocar conversas. O que me parece que nesse momento está colocado é que durante muito tempo estes corpos foram expulsos da escola. E a partir de alguns marcadores políticos e sociais, aos modos da Constituição Federal de 88, está dito, está dito que a escola se organiza a partir de um princípio de democracia e de cidadania. E esses corpos então não mais sairão da escola, não mais serão expulsos da escola. E esses corpos não passam somente pelos nossos estudantes. Professores e professoras também e servidores da escola carregam em si essas marcas. Então a escola, ela sempre foi esse espaço plural, mas neste momento, a partir de alguns marcadores que eu vou chamar aí de fundamentalistas ou fascistas, essa escola então se assombra com a presença dessas dissidências. Professor Rosemelio, mas pegando esse gancho aí do professor Alex, será que é a escola que se assombra ou a sociedade que não conseguiu evoluir a certo ponto, questões democráticas, questões mais progressistas? E a gente vê hoje um movimento muito conservador que diz que não é no lugar, não é na escola onde tem que se discutir sobre sexualidade, sobre gênero, sobre diversidade. Escola é para ensinar, assim, alguns até falam, escola é para ensinar matemática e português, para discutir esses temas. Qual a posição? Eu falo a partir de um lugar muito específico, que é na condição de professora de políticas educacionais aqui nessa universidade, e tenho pensado essas questões ao longo de algum tempo a partir desse lugar. A luta pela valorização da diversidade sexual e de gênero na educação brasileira, ela é uma luta que advém dos movimentos de mulheres, a partir da segunda metade do século passado, e também dos movimentos sociais em luta pela causa LGBT. E nós conseguimos construir uma certa agenda nacional no campo das relações de gênero, a partir dos anos 90, que procurava problematizar algumas desigualdades sociais e desigualdades educacionais, naquele momento ainda, de uma forma que a gente chama de binária, ainda discutindo as questões relacionadas a homens e mulheres. E, mais recentemente, é que tem o crescimento, eu diria que da década passada para cá, dos estudos sobre sexualidades e outras formas de pertencimento social que estão relacionadas a essas dinâmicas. Então, nós observamos na sociedade brasileira um movimento contraditório, ao mesmo tempo que dos anos 90 para cá avançamos e temos várias conquistas nesse campo, e mais recentemente, inclusive, por meio da escrita de um documento que foi apresentado ao Congresso Nacional em 2011, o Informe Brasil de Gênero e Educação, como pauta para o Congresso Nacional. E esse documento foi revisto em 2013 e foi apresentado com atualizações no contexto de discussão do Plano Nacional de Educação, atualmente vigente, se para o período de 2014 a 2024. E é importante que as pessoas entendam a importância de um plano nacional de educação. É o planejamento das políticas educacionais como políticas de Estado e não como políticas de um governo específico, como políticas de longa duração. Então, nós vínhamos nessa esteira de avanço, em valorização da diversidade, ao mesmo tempo em que alguns setores da sociedade brasileira passaram a temer esse avanço. São setores vinculados a algumas confissões religiosas, a algumas religiões, e que têm uma outra visão acerca dos papéis que as pessoas podem vivenciar, viver concretamente, na condição de homens e mulheres diversos, de meninos e meninas, de moças e rapazes. E eu ousaria dizer que essas pessoas têm muito medo. E a escola hoje é perpassada por isso porque a escola não é uma instituição social que compreende a posição de ser um oásis no meio do deserto. A escola faz parte da sociedade e as questões que emergem na sociedade mais ampla também vão fazer parte da escola. Nós temos também pessoas diversas nas escolas. Então, são pessoas, e isso está muito colocado hoje como retrocesso, pessoas que temem o outro. E o outro que pode ser diferente, que pode fazer outras escolhas de vida, que pode vivenciar outras formas de construção da sua própria identidade. E o medo pode produzir reações violentas, não dialógicas, baseadas na violência, no grito, no repúdio ao outro, num certo temor de contaminação, como se o outro fosse sujo e fosse me contaminar de alguma maneira. Então, isso está colocado. Mas eu também acho que é algo que estava presente nos momentos anteriores e só não estava tão deflagrado, tão evidente como está hoje. E o nosso desafio é pensar essas questões. Uma preocupação que sempre aparece nessas bandeiras conservadoras é com a criança. Ah, como é que isso vai ser na cabecinha da criança? E a Alex tem um projeto, coordena um projeto, que é exatamente isso. Se a criança tem essa subjetividade toda, tem até uma coisa assim, que medo que você tem, professor, de trabalhar essas questões com ela. Como é que se passa isso com a criança, que é o nosso objeto de trabalho principal ali? Nós vamos desenvolver e acompanhar alguns pensadores que vêm tentando pensar criança e infância como coisas distintas. Pensar a infância enquanto um grande dispositivo, uma grande tecnologia que vai produzir a criança que importa. Só que neste projeto, que ele é um projeto da modernidade, só cabe um tipo de criança. E essa criança, ela é educada para corresponder a uma lógica sexo e gênero. Então, as crianças são educadas e aí, quando eu estou trabalhando com criança, eu estou descolando também de sexo, estou descolando também da ideia de gênero. Eu estou pensando criança como este devir. Eu estou pensando criança como uma possibilidade permanente de nos assombrar. A criança, por si só, ela é novidade e ela não tem por obrigação de existir em dar resposta a este projeto, que eu vou chamar de um projeto adultocêntrico. E as crianças, então, atravessadas também por diferentes formas de se constituir, elas vão compor um corpo que em alguns momentos possa vir produzir borragem nos gêneros. Então, a ideia de masculinidade e de feminilidade que depositamos no corpo criança é algo de muita crueldade. As crianças são crianças. E se são crianças, essas formas de vida, elas, quando borram o gênero e borram o desejo da sexualidade adultocêntrica, essas crianças começam, desde a mais íntima experiência com sua vida, a viver formas de violência. E quando a gente está trabalhando com a ideia da criança e da infância, nessa relação com gênero e sexualidade, é muito para dizer o que eu faço quando o que borra, o que está na fronteira, comparece dentro das escolas. Então, é preciso tomar muito cuidado para que a gente não vincule a ideia de sexualidade que temos a esse corpo criança, a essa forma criança. Mas isso, para as crianças, é mais bem resolvido do que para os pais. Para as crianças, isso não é um problema. Do tipo, sei lá, professora, hoje não faz de conta, eu vou vestir a roupa da fada. De que forma as crianças vivenciam essas possibilidades na escola, para mim é um desafio pedagógico. Como é que é permitir esses processos de liberdade. E ao permitir esses processos de liberdade, que as crianças ariscas, o tempo todo, colocam em xeque nas relações pedagógicas e educativas, elas estão experimentando. Para mim, é muito ruim quando essa lógica adultocêntrica cola, nessa forma criança, uma ideia de identidade. Então, as crianças, antes de serem, ou antes de colarem, grudarem numa identidade ou subjetividade, elas são nomeadas. Então, as crianças, desde muito cedo, elas são vítimas de violência as mais diversas. Então, quando a gente está colocando a questão, cuide da criança, é no sentido que ela possa viver a sua vida de uma forma a ser respeitada. E aí, eu não estou colando, não é minha intenção, eu espero que não me interprete dessa forma, colando na criança uma identidade adultocêntrica, né? Do tipo, a criança, então, resolveu vestir a fantasia da fada, logo, essa criança é uma criança homossexual. A menina resolveu, neste dia, vir vestida de jogador de futebol, logo, é uma menina lésbica. Para mim, não é isso. As nossas questões no campo das pesquisas da infância, de que forma os híbridos que compõem a Constituição Humana produzem, no campo da educação e dos processos educativos, o desafio para aquele que está na relação pedagógica com essa criança. Então, se essa criança vier produzir uma outra forma de vida que não colhe na heterossexualidade, é preciso lembrar que não foi na minha adultez que isso se dá. Então, a gente lida com uma forma muito prudica, muito prudica, para pensarmos as crianças, né? Só que as crianças, elas são vítimas de violência desde muito cedo, né? É comum em coros na escola a gente ouvir gritos de meninos para meninos, né? Mulherzinha, 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 Maria João, Maria João, Maria João. Quando uma criança, então, ela é vítima dessas formas de violências que não são sutis, né? O que fazemos com isso? E ali eu começo uma produção. Só que a nossa lógica de respeito ao humano é tão estranha que parece que a humanidade de uma pessoa que não corresponde à lógica heterossexual acontece quando ela faz 18 anos. Parece que um certo dia esse jovem diz, mamãe, papai, escola, aqui você tem uma dissidência das sexualidades. Então, tocar na infância para a gente, neste momento, é alvo de muito cuidado e de delicadeza, que é preciso, então, maestria para que não colem na criança que nos importa no momento a ideia do mundo do adulto no campo das sexualidades de gênero. Então, se eu posso educar na lógica do que eu vou chamar aí desse projeto normativo da heterossexualidade, é porque o que fragiliza a heterossexualidade, há coexistências de outras formas de vida que não seja a lógica heterossexual. E eu vou compreender, então, com as pesquisas, a fragilidade deste projeto. E em defesa deste projeto heterossexual ou heterossexista, masculinista e machista, a gente vai se deparar, então, com várias bandeiras do tipo, salve as criancinhas. Rosi, tem uma publicação recente, que você foi uma das organizadoras, que fala de conselhos escolares, que é exatamente onde deveria se ocorrer esse debate aí. Os conselhos estão preparados para isso, para discutir sobre gênero e sexualidades? Onde tem os pais, onde tem os professores, os gestores? Muito provavelmente não, até porque a literatura que nós temos na área de conselhos escolares indica que no Brasil nós temos um desafio muito grande de garantir a presença efetiva e a participação, de fato, democrática dos diferentes segmentos da população que precisam e têm direito a fazer parte da administração das nossas escolas. E os segmentos mais fragilizados acabam sendo as famílias, os diferentes tipos de família e os alunos também, principalmente os alunos. Muitas vezes a própria direção da escola que vai escolher qual é o aluno que vai participar, com critérios que são definidos pela instituição, então não se garante a diversidade que nos caracteriza nos próprios conselhos. E eu quero chamar a atenção para algo muito importante. Nós precisamos entender o que é gênero. É o termo que vem sendo utilizado com bastante frequência ultimamente e vem sendo utilizado de uma forma muito inapropriada num discurso que afirma a existência de uma ideologia de gênero e que tem provocado reações por parte de alguns setores da nossa sociedade. E eu quero destacar, não existe ideologia de gênero. Gênero não é uma ideologia. O termo ideologia remete à existência de um conjunto de ideias dominantes numa dada sociedade que são produzidos pelos setores sociais dominantes. E é um conceito que faz parte de uma outra tradição teórica que nós não vamos discutir aqui nesse momento. Então não existe ideologia de gênero. Nós temos um conceito científico chamado gênero elaborado e pensado em diferentes momentos com significações diferenciadas. Isso é importante porque ninguém possui a verdade absoluta. A gente precisa sempre repensar os nossos próprios instrumentos de entendimento da sociedade. Mas, grosso modo, o conceito de gênero remete a uma postura política de não naturalização dos nossos corpos e dos lugares sociais que ocupamos como homens e mulheres, meninos e meninas, moças e rapazes diversos. Inclusive em relação à questão que Alex apontou das sexualidades. Gênero é isso. Gênero remete a pensar quais são os conteúdos culturais que nós construímos socialmente e que delimitam para as diferentes mulheres e homens possibilidades de inserção no mercado, de acesso e permanência na educação, de acesso às instâncias de poder político, de qualidade da educação, de possibilidade de elaboração de trajetórias escolares de longa duração. Então, o conceito de gênero nos permite problematizar todas essas questões, inclusive as questões relacionadas às diferentes formas de vivência das sexualidades e nos diferentes momentos de vida das pessoas. É essa ideia pseudocientífica da existência de uma ideologia de gênero que criou um certo pânico moral em relação às escolas e à educação, porque essa ideia permitiria também afirmar que se produz nas escolas uma doutrinação. É como se as crianças e jovens fossem elementos vazios, passivos e apáticos, sujeitos à introdução de conteúdos de forma rígida, sem qualquer resistência, elaboração, por parte dos profissionais da educação. E qualquer pessoa que entrou numa sala de aula para trabalhar, em qualquer nível de ensino, sabe que isso não existe. Eu volto sempre a Paulo Freire. Não se ensina a ninguém. Nós criamos, quando bem-sucedidos, condições para que o outro queira aprender. Mas esse outro é um sujeito ativo, pensante, que tem as suas próprias questões, as suas próprias contradições, que nos interpela. Então não se doutrina ninguém, não se contagia ninguém, não se ensina alguém a assumir uma determinada forma de vivência da sexualidade. Isso não existe. E esse pânico nós precisamos desconstruir. Tem alguns setores desse movimento mais conservador que chegam a defender que tínhamos que voltar a ter aquelas escolas de moços e de moças, turmas separadas. Como assim? Inclusive, no contexto anglo-saxônico, nos Estados Unidos, na Inglaterra, algumas medidas nesse sentido foram tomadas na década de 90, no início dos anos 2000, quando eles passaram a ficar muito preocupados com uma questão que também nos afeta aqui no Brasil. As diferenças de rendimento escolar entre meninos e meninas, entre moças e rapazes. As meninas e as moças avançam mais rapidamente na educação básica. Elas conseguem concluir mais rapidamente o ensino fundamental, o ensino médio, conseguem, inclusive, chegar mais rápido e na idade considerada adequada ao ensino superior. Apesar dos números pouco expressivos que nós temos no Brasil ainda de acesso ao ensino superior. Mas, por outro lado, isso não quer dizer a existência de igualdade de gênero na nossa sociedade. As mulheres chegam mais rápido, mas elas chegam em determinadas áreas. Nós temos ainda um número muito baixo de mulheres nas ciências exatas, temos um número muito baixo de mulheres no controle das posições políticas que ajudam a definir os rumos da nossa economia. Nós temos diferenças salariais bastante expressivas entre as áreas que, de alguma maneira, a profissão exige a tarefa de cuidar do outro, que são áreas da saúde e da educação, e outras áreas cujas pessoas têm acesso ao ensino superior e são melhor remuneradas no mercado de trabalho. Um engenheiro, com todo respeito aos engenheiros e às engenheiras, mas advogados, juristas, eu posso citar vários exemplos, eles são muito melhor remunerados no mercado de trabalho do que as professoras da educação básica, que representam 80% do professorado da educação básica. E mais de 90% do professorado da educação infantil. Então, nós temos essas desigualdades e elas precisam ser pensadas, problematizadas. Nós temos ainda avanços a conquistar. E esse discurso pseudo-científico da existência de uma ideologia de gênero ajuda a produzir retrocessos que nós gostaríamos que não existissem mais na nossa sociedade, considerando esses problemas que ainda temos. Alex, você também é professor no programa de pós-graduação em psicologia. E um tema que está muito ligado a essa questão das sexualidades é a violência, o bullying, a perseguição, a discriminação. Como é que isso pode ser melhor tratado na escola, pelos educadores e até pelas pessoas que estão ali se relacionando no dia a dia? Porque isso sempre aconteceu com vários outros nomes, mas se acentua cada vez mais, a gente vê isso mais, principalmente nas redes sociais, nas escolas, brincadeirinhas e tal. Como trabalhar isso por esse viés quase psicopedagógico? É uma boa pergunta, Edgar. As violências são inúmeras com essa população, com essas formas de subjetividade que eu estou chamando de incidências de gêneros e de sexualidade. Para mim, a primeira violência, no que diz respeito à escola, passa pela sua dimensão curricular. Os nossos currículos escolares, eles não contemplam outra possibilidade de existir que não seja essa forma heterossexual. A primeira violência que nós encontramos é aí. Nós não encontramos na escola, e eu vou incluir a universidade, práticas curriculares que dão conta de dizer que essas formas de vida são importantes. Em cada escola a que eu chego, eu vou encontrar, talvez, mil exemplares de literatura infantil neste formato, e talvez eu não vá encontrar nenhuma literatura infantil que dá conta de dizer para essas crianças, das incidências sexuais e para os educadores, que é possível coexistir com respeito e com dignidade. Eu começo a pensar nos currículos, e esses currículos estão atravessados em diferentes espaços, mas eu vou focar na escola especificamente. Para mim, a maior violência de gênero e de sexualidade acontece através dos currículos, principalmente na disciplina ciências, lá entre os 10 anos de idade, que a gente começa a prestar mais atenção no corpo, e esse corpo só tem duas formas. E eu tenho crianças na escola que são crianças intersexuais. E essa criança, se olha, só consegue, então, localizar em si uma monstruosidade. E eu preciso pensar que esses corpos não serão mais mutilados dos seus nascimentos. Então, durante muito tempo, as crianças que nasciam intersexuais, elas eram mutiladas. Hoje existe um movimento dos adultos cirurgiados e de seus pais que impede que a mutilação aconteça ainda bebê. Então, a gente tem que pensar em muitas práticas, sabe, Edgar, simples, práticas políticas. Eu estou vinculando aqui o campo dos currículos e pensando especificamente nas matérias escolares, porque para alguns cabe à escola ensinar português, matemática, geografia, e por aí vai. Mas se esses currículos são atravessados por uma lógica sexista, machista, masculinista, esses currículos vão deixar alguns corpos de fora, algumas subjetividades de fora. Então, vai estar representada uma biomulher, um bio-homem, e cada vez mais, a partir das tecnologias, a ideia de corpos naturais, de natureza do corpo, se despenca. Somos corpos farmacológicos, corpos constituídos de farmácias. Penso, então, que os currículos, para mim, é alvo certeiro. O currículo que perpassa a educação infantil, que chega aos programas de pós-doutorado, de mestrado e doutorado dessa instituição. Eu preciso pensar esses currículos e atuar nesses currículos de forma muito incisiva. Penso os currículos, pensando especificamente em minha área de conhecimento, que é o campo do currículo, mas penso também em outros currículos que são extremamente violentos. Então, a violência que se dá com as dissidências de gênero e sexual não é somente pela lógica do que se ensina. Quando eu não ensino, eu estou dizendo também que algumas coisas são importantes. Quando uma jovem trans chega na escola e ela não pode utilizar o banheiro aos modos dessa universidade, a gente está dizendo que alguns corpos não são humanos, porque os banheiros são lugar de violência para essa população. Então, há uma questão muito íntima sobre essa arquitetura da escola, sobre os currículos da escola, sobre as práticas docentes. A gente vai encontrar na literatura um debate de professores e professoras que, no anterior a esses marcadores de um Estado democrático, estavam intimamente implicados com a garantia de nenhum a menos na escola. A nossa política, então, no sentido de um desejo de um futuro promissor que caibam todos em suas multiplicidades, é que a gente possa compreender que a igualdade é muito chata. Aos modos do Boa Aventura de Souza Santos, né, Edgar, eu, na condição de professor que ocupa esse lugar da dissidência sexual, eu só quero ser igual a você todas as vezes que a diferença me inferiorizar. Então, o que nós estamos pautando por uma escola igualitária, ela só vai ser igualitária quando eu olhar para o livro de ciência e lá reconhecer outros corpos e outras subjetividades que não seja essa que vincula o nosso desejo à lógica reprodutiva. Em outras áreas também. Então, me veio à cabeça aqui, a literatura. Um dos grandes clássicos da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas, tem um conflito amoroso enorme, ali, Riobaldo, que é apaixonado por Diadorim, mas Diadorim é um menino ou é uma menina? É uma menina menino ou é um... o Riobaldo não sabe disso? E como é que isso é trabalhado na escola? Enquanto o desejo dele, aparentemente, está vinculado a um desejo homossexual, ele se martira, né, ele se maltrata, ele se mata, né, Então, acho que a gente tem que pensar muito, né, eu quero mais que os grandes sertões estejam lá dentro das salas de aula, né, da educação infantil, com a sua singularidade a todos os cursos, mas é pensar que não basta a gente pautar isso nessa universidade, tomando a formação de professores como um único local. Eu preciso pensar de que forma eu estou formando os médicos dessa universidade para lá na pediatria acolher, né, no nascimento dessa novidade, né, essas crianças que cada vez mais dizem não, né, dizem não, e onde tem, onde sobra amorosidade, me parece que eu tenho a lógica do cuidado, né, então é, quando a gente está pautando numa escola mais igualitária, não espero encontrar definitivamente a ilha da fantasia, porque a escola seria muito chata se ela fosse a ilha da fantasia, né, me interessa muito na escola o que eu faço na segunda-feira quando a minha criança, que é viva e vestida de fada, comparece na escola. E exemplos não nos falta. No campo das resistências, sabe, Edgar? Um dia desse, no país aí qualquer, uma criança foi de vestido para a escola e a criança impediu a criança, e a escola impediu a criança de entrar na escola. No outro dia vai o pai vestido de mulher para a escola. E no outro dia foram todos os meninos vestidos de roupas ditas de mulheres e todos os pais compareceram no apoio. Acho que a gente precisa, tem hora que me parece que a gente tem dado atenção, uma atenção muito grande ao estado de maldade colocado neste país, neste momento. Eu tenho me interessado pelas belas histórias. Eu tenho me interessado e brigado por isso, insistido nisso, nas boas histórias que as escolas têm a nos contar, no que diz respeito que, independente da força de uma lei, a escola é um espaço de criação, de invenção, de resistência, e que nós vamos encontrar comunidades de pais e de mães e de estudantes que vão dizer não a esse projeto fascista, a esse projeto sexista. Então, qual é o tamanho da atenção? Qual é o palco que eu tenho oferecido para que esse desejo continue sendo alimentado? Acho que é preciso, cada vez mais, trazer dos nossos baús de memória os espaços de produção, de expansão de vida na escola. E não nos faltam essas histórias bonitas para contar. Nós estamos aqui. Mas acaba ganhando destaque na mídia, sobretudo, a parte ruim. Aquelas pessoas que querem o mal e querem encontrar problemas, desvios, desvios, bem entre aspas. A professora Rose disse belíssimamente o nosso desejo pelo extermínio do outro. E enquanto eu alimento essa lógica de maldade que está posta neste país, neste momento, eu vou contribuindo, Edgar, para o extermínio da população LGBT. Eu estou falando em tempos democráticos. Segundo os dados oficiais, no período de 20 anos de ditadura que vivemos, até 1985, nós chegamos em torno de 600 pessoas que perderam, 500 pessoas que perderam o direito à sua vida ou desapareceram. Em 10 anos neste país, nós já somos um número assustador. Mais ou menos 10 mil vidas da população LGBT ou de héteros confundidos com LGBTs que perderam a sua vida. Por ser LGBT. Por ser ou por parecer. Então, assim, uma violência contra a população LGBT não atinge somente esse corpo. De vez em quando a gente vê histórias de pais abraçados com seus filhos e serem vítimas de violência. Recentemente, uma mãe num shopping com sua filha abraçada, etc., também foi vítima de situações vexatórias. A violência contra qualquer população, disso que eu preciso compreender, ela não atinge somente aquela população. Então, quando eu estou aqui debatendo, na sua companhia e de professora Rose, com quem eu tenho o maior respeito, violências, elas atingem todos nós. Porque o lugar da precariedade, da vida, é um lugar comum. Professora Rose, isso se resolve por decreto, por lei, por diretrizes curriculares? Houve uma discussão, principalmente nos meios acadêmicos, mas que não se ampliou para a sociedade como um todo, das diretrizes. Como é que nas diretrizes curriculares, que trabalham com a formação dos nossos estudantes, pode-se trabalhar com essas questões de sexualidades, de gênero, de diversidade? A primeira coisa que é importante pontuar muito bem é o caráter coletivo do trabalho educacional. O trabalho na escola, na universidade, nas instituições educativas é coletivo. O trabalho científico da produção de conhecimento na universidade também é um trabalho coletivo. Então, educação precisa ser discutida coletivamente. Ela não pode ser uma área que pode ser administrada, reivindicada, só por determinados setores da sociedade, por determinados grupos. Nós estávamos na perspectiva de produção de alguns avanços no campo das políticas curriculares. Um primeiro movimento mais direcionado na direção da valorização da diversidade sexual e ainda feito, segundo diversos pesquisadores, de uma forma um tanto quanto equivocada, acontece nos anos 90, no governo FHC, quando ele institui os parâmetros curriculares nacionais e, naquele momento, deixou a questão da educação sexual e das relações de gênero compreendida numa perspectiva de transversalidade como algo que atravessa todo o currículo escolar. E aí eu estou propondo também, concordo com o Alex, de pensar o currículo como algo que é construído ativamente na escola. Não basta simplesmente aprovar a lei e esperar que as pessoas vão reproduzi-la automaticamente. Por outro lado, eu quero aqui discutir uma outra falácia que vem sendo costumeiramente noticiada. Nós verificamos quase todos os dias uma notícia de aprovação em algum município do país de um novo projeto vinculado ao movimento Escola Sem Partido, um vereador lá que apresentou e todo dia sai uma notícia dessa. Ou sai também alguma notícia de vereadores ou de deputados que foram numa escola tal fiscalizar uma determinada semana de atividade, alguma ação que a escola foi fazer com o argumento de que a escola está reproduzindo ideologia de gênero, que é essa falácia que nós já destacamos. E geralmente, se a gente vai ler as peças judiciais, geralmente se argumenta que o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014 sob a forma de uma lei federal, não permite, porque houve durante a sua tramitação uma tensão muito grande instalada no Congresso e havia uma mobilização na sociedade no sentido de incluir obrigações para o Estado brasileiro no sentido de superar desigualdades de gênero para essa década compreendida entre 2014 e 2024 e isso acabou não sendo aprovado, o que não quer dizer que o Plano Nacional de Educação, como política do Estado brasileiro para esse período, não permita de maneira alguma, de forma legal, que a escola se mobilize para combater todas as formas de discriminação. Muito pelo contrário, o próprio artigo 2º do Plano Nacional de Educação exige isso. E isso inclui também as discriminações de gênero nas suas mais variadas formas de manifestação. O bullying, o abuso verbal entre os estudantes, as relações desiguais entre professores e alunos, a utilização desses conteúdos que estão presentes na nossa cultura como critérios de avaliação e que ajudam a construir desigualdades, todas essas questões precisam ser problematizadas pela escola e a legislação não impede. Então, isso precisa ficar muito claro. É claro que muitas vezes uma iniciativa encaminhada pelo Legislativo Municipal, Estadual, por vezes encontra amparo no Poder Judiciário, porque também nós temos no Poder Judiciário pessoas comprometidas com outras visões de mundo e que acabam utilizando da posição que ocupo para querer também impor à sociedade essas visões. Nós estávamos num momento muito importante em 2014, quando foi aprovado o Plano Nacional de Educação, num movimento democrático construído com diferentes entidades da sociedade civil, com pesquisadores, com profissionais de educação, que enviaram um documento para o Conselho Nacional de Educação exigindo que o Conselho elaborasse diretrizes curriculares nacionais sobre educação, gênero e sexualidade. E nesse documento que foi elaborado e encaminhado para o Conselho Nacional de Educação, uma série de demandas relacionadas às desigualdades de gênero na educação e à questão das sexualidades foram apresentadas para o Conselho Nacional de Educação. Os especialistas se propuseram a participar do processo. O Conselho Nacional de Educação acolheu a demanda, criou duas comissões de trabalho e depois da crise política e econômica que nós passamos a viver de forma mais intensificada nos últimos dois anos, isso ficou em aberto. É algo que ainda está em aberto e que está tensionado na discussão das políticas curriculares que estão colocadas nesse momento como a discussão da base nacional curricular comum, sobretudo para os conteúdos obrigatórios do ensino médio. Então, isso está em aberto, é uma agenda para as políticas públicas no país que está em aberto e que nós precisamos retomar, resgatando o caráter público da educação. Educação é assunto público, é de interesse da sociedade brasileira em toda a sua diversidade, não é responsabilidade e tampouco prerrogativa exclusiva das famílias ou de determinadas confissões religiosas. E isso por uma razão muito importante, porque cabe à escola formar o cidadão. E nós não temos como formar o cidadão e promover a dignidade humana se as pessoas forem educadas para não respeitar o outro, forem educadas para não querer conviver com o outro, que é diferente, se as pessoas forem educadas só a partir de determinadas perspectivas e leituras de mundo. Então, é uma luta que segue, que continua. Tomara que esse debate continue sempre, que a gente consiga avançar naquilo que, infelizmente, num programa somente como esse a gente não consegue fazer, mas que todos que estão assistindo, que tenham bem claro que um debate como esse, nenhum debate, uma posição como essa que a gente está tendo aqui, não vai ser visto nas TVs hegemônicas. Então, por favor, distribuam, compartilhem, acessem no YouTube, acessem nas redes sociais, o laboratório do Centro de Educação que produz esse programa, tem uma página no YouTube, então divulguem isso. E eu queria aqui, em nome da nossa equipe, agradecer o professor Alexandre Rodrigues, a professora Rosemary Brito, que tanto colaboraram aqui com a gente. Esse tema que a professora falou agora, dessa dita escola sem partido, foi tema de um outro programa que nós já realizamos também, que está disponível, vocês podem utilizar abertamente. E quero agradecer aqui, em nome da nossa equipe, que vocês também estão participando disso. e, por favor, divulguem, porque esse tipo de diálogo não há na mídia tradicional. Somente a gente consegue fazer isso na Universidade Federal do Espírito Santo, para tentar, e o que a gente já faz com nossos estudantes aqui, tentar passar para vocês essas possibilidades. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.